Olá, tudo bem gente? Estamos aqui de volta para responder a mais uma pergunta da TV Saúde Conta e lembrando que se você gostou, se você gostar dessas temáticas que a gente está abordando aqui você pode deixar o seu comentário, é muito importante para a gente saber o que você pensa e também curtir, quando você curte você está dizendo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante é importante, mais pessoas poderão acessar como você está acessando esse conteúdo agora então eu vou responder a pergunta hoje da Regiane Canesch a pergunta dela é a seguinte se tenho mais de uma área na vida a ser transformada, como devo fazer para focá-las ao mesmo tempo? Ora, é muito comum que a gente tenha tanto desafios diários como oportunidades diárias então se você já identificou uma determinada área da sua vida que você está sentindo que precisa transformar isso é uma coisa muito comum, se você tem mais de uma área, isso é muito comum por exemplo, você pode transformar, você pode estar querendo melhorar a qualidade da alimentação está certo? Que você está se nutrindo todo dia você pode de repente decidir perceber, olha, os brasileiros consomem 39 litros de veneno por ano porque comem muito alimentos com agrotóxicos, então você pode de repente, não sei se isso tem a ver com a sua com a área que você quer transformar, mas imagine que seja essa então o que você vai fazer? Você agora vai acordar e vai procurar uma feira orgânica na sua cidade ou se tem algum supermercado e vai agora procurar se nutrir de alimentos orgânicos que diminuir a quantidade de produtos industrializados na sua geladeira porque você está decidido, você está decidida a ter uma vida mais saudável do ponto de vista alimentar, ok? Então isso é uma coisa que você pode focar, você pode focar, acordar amanhã, pode já acordar amanhã já com esse foco. Por outro lado, imagine que você é uma pessoa, digamos assim, que tem um estilo de vida sedentário então você tem um estilo de vida sedentário, ou seja, você não anda, não fica lá deitado, ou seja, não toma um banho de sol não tem contato com a natureza, entendeu? Não faz uma caminhada, ou seja, não faz nenhuma atividade física então você pode perceber que isso, possivelmente você vai estar diminuindo o tempo que você vai viver possivelmente você vai estar fragilizando o seu sistema imunológico por falta de atividade esse cuidado também é um outro tipo de cuidado com você e você pode também começar amanhã e dizer, olha, eu vou agora por exemplo, eu estou aqui num parque, um parque da Jaqueira em Recife então eu vou fazer uma caminhada lá no parque da Jaqueira, vou começar agora a caminhar todo dia então você pode acordar, tomar lá um suco verde com alimentos orgânicos e fazer sua caminhada percebe? Então são duas coisas diferentes e você pode focar nisso aí por outro lado você pode perceber que sua mente está muito... você não consegue ter concentração na sua vida você não consegue parar de pensar negativamente, então você pode de repente escolher fazer uma prática de yoga você pode escolher fazer uma prática de Tai Chi Chuan, você pode escolher uma prática de meditação entendeu? Você diz, olha, agora eu vou treinar a minha mente a estar no presente, tá certo? então você já está num outro plano, né? Você já está num outro plano da mente, da percepção, da mudança do seu padrão mental então veja que são coisas diferentes que você pode fazer, tá? Todo dia, você pode escolher fazer várias coisas focar em vários aspectos da sua vida e a questão é você tomar a decisão de fazer é exatamente a história do primeiro passo que você dá, né? Você tem que dar o primeiro passo e no outro dia tem que dar esse passo de novo e no outro dia tem que dar o passo de novo você não pode ficar, é simplesmente vai pra lá e volta no outro dia, tá no mesmo lugar aí começa a fazer o que acontece que as pessoas começam a fazer, mas no outro dia volta exatamente pro mesmo lugar e não faz e aí repete o velho padrão, entendeu? o importante não é a quantidade de áreas da sua vida que você tenha pra mudar você pode ter várias áreas da sua vida e você decida mudar a questão é a energia que você vai direcionar diariamente, né? dar esse novo passo diariamente todo dia e voltar pra esse caminho você vai agora criar uma nova trilha, uma nova trilha no seu cérebro então se você exercita isso todo dia, você pode escolher várias áreas a sua energia, o direcionamento da sua energia é que realmente vai fazer toda a direção se você gostou, curta aí, ok? e deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta quem sabe na próxima edição a gente vai estar respondendo pra você um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!